Olha, nós estamos aqui na rodovia 277, próximo do pátio de triagem, onde passam a maioria dos caminhões que se destinam ao porto, com soja, milho e demais cereais. O que aconteceu aqui hoje é uma coisa que acontece rotineiramente, já há muitos anos, onde os moradores próximos aqui da via usam de algum sistema, hoje, por exemplo, usaram de cones, onde bloquearam a velocidade do caminhão e aí vão para a parte traseira do veículo, abrem ou os tombadores, ou o tombador, ou as bicas. E acaba despejando esse monte de produto na via e cria esse transtorno todo. Nós temos uma grande dificuldade em resolver esse problema, muitos motoristas acessam Paranaguá, não sabem dessa realidade, não trancam devidamente as carrocerias, outros já, por informação ou por envolvimento no problema, já vêm com cadeados e com trancas adequadas, mas muitos ainda não o fazem. Nós acabamos deparando com essa situação aí, em horários totalmente inconvenientes e fica esse monte de produto em cima da via, muita coisa se perde e raramente se aproveita esse produto, reembolsando ele na carroceria. E aí E aí